Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Paz e bem a você que nos acompanha aí em Pato Branco e na região sudoeste do Paraná pela TV Sudoeste. Você é nosso amigo da Web TV Franciscanos e você, nosso companheiro, nossa companheira do WhatsApp. Chegamos ao segundo domingo do tempo do Advento. O Evangelho está em Marcos capítulo 1, versículos 1 a 8 e traz a fala de João Batista se referindo a Jesus Cristo. Perguntado se ele era o Messias, se ele era aquele grande esperado dos povos, João Batista coloca-se no seu lugar e diz Não, eu não sou, mas vim preparar o caminho daquele que é o Messias, daquele que é o esperado, daquele de quem não tenho nem o direito de me abaixar para desamarrar as sandálias. João Batista nos apresenta, nos aponta o verdadeiro sentido do Natal para o qual nos preparamos. Receber a visita de Deus, a visita de Jesus Cristo, criança, Deus menino que vem ao nosso encontro. Que nosso coração continue a se preparar para esta que é a noite das noites, A nossa noite feliz, a noite em que recebemos em nossa vida, em nosso coração, em nossa casa, no meio da nossa família, o menino de Belém, aquele que vem para nos salvar, que vem para encher de sentido e de graça a nossa vida. Tenha uma semana abençoada, você e sua família. Que Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém.